Em Ogurt há quatro casas, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. O gráfico de barras abaixo mostra o número de pontos que cada casa recebeu hoje. Quantos pontos recebeu Hufflepuff? Se olharmos para este gráfico de barras, podemos assumir que esta coluna aqui é Hufflepuff, porque é a única que começa por H. Esta deve ser Gryffindor, esta é Ravenclaw e esta deve ser Slytherin. Se olharmos para a barra de Hufflepuff, parece que hoje eles receberam três pontos. Vamos escrever. Três pontos. Vamos tentar mais um. Aqui estão a perguntar-nos quantos pontos recebeu Slytherin. Então, isto é Slytherin e aparentemente eles receberam quatro pontos. Parece que eles receberam quatro pontos.